salve galera sejam todos bem-vindos ao meu canal galera hoje segunda-feira mais uma dica do circuito de duvirim vamos ver quais são os offrames que estão no circuito e qual a minha indicação para vocês essa semana antes de iniciar o vídeo pessoal aquele velho recado se inscreva no canal se você não foi inscrito dicas e sugestões nos comentários eu sempre estou lendo os comentários de vocês e assistir esse vídeo até o final pessoal fazendo isso vocês me ajuda demais aqui no youtube então bora lá vamos ver o que temos aqui em dúvida de offrame essa semana e temos temos o necros a valkyr e o oberon vamos lá o necros é o nosso rei do farm né um dos melhores offrames para farm que tem no game ele vai te ajudar muito tá pessoal a crescer e a evoluir em termos de recursos pois você vai farmar muito recurso de necros beleza o necros é farmado em demos tá pessoal tá pessoal uma missão de assassinato super tranquilo tem vídeo no canal de como farmar o necros valkyrie a valkyrie é um offrame que eu quase não jogo muito tá pessoal mas ela não deixa de ser forte principalmente com a sua habilidade 4 e a sua habilidade de ir para o real minfe a sua habilidade de dois tá pessoal a valkyrie é farmada em júpiter também tem vídeo no canal de como tá farmando a valkyrie o oberon vamos lá o oberon ele é um pouquinho complicado de se farmar pessoal pois para você formar o oberon você tem que farmar nas missões da raio jack nos pontos de interesse dos grinias lucas como assim é você tá fazendo a missão da raio jack aí do nada aparece um ponto amarelo ali no mapa nas missões dos grinias esse ponto de interesse vai ser para tá farmando o oberon beleza pessoal então por dificuldade de adquirir eu recomendo o oberon essa semana tá pessoal pois o oberon é meio chatinho de tá farmando fazendo essas missões de raio jack principalmente para quem não gosta de fazer raio jack então se você não gosta de fazer missões da raio jack pegue o oberon aproveita que ele tá aqui beleza eu sei que todo mundo fica tentado em pegar o necros quem não tem mas vai por mim o necros é fácil de se farmar beleza ele é farmado lá em demos e demos você libera já ali no nível médio ali já tranquilo você não demora muito para chegar em demos liberar demos beleza então a minha indicação para vocês por dificuldade de farm é o oberon tranquilo nessa segunda-feira tanto que eu tenho o oberon prime mas eu não tenho o oberon normal eu achei mais fácil abrir as relíquias pois eu já tinha as relíquias do oberon prime e adquirei do que fazer as missões de raio jack para estar pegando o oberon normal e o oberon é uma frame forte tá pessoal eu gostei bem muito de jogar de oberon tranquilo e ele consegue fazer steel path tá pessoal já adianto para vocês então é isso pessoal a minha indicação para vocês essa semana por dificuldade de se adquirir dificuldade de farmar o o o oberon belezinha muito obrigado valeu e falou